Pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui hoje para mais uma palestra pública. Nosso centro Chico Xavier. E vamos então, primeiro aos recados. Bom pessoal, aqui cuide-se, né? Pra gente ficar em casa, que ainda estamos com esse problema da pandemia, mas que logo, se Deus quiser, vai passar, né pessoal? Bom, o atendimento fraterno online continua. Peraí pessoal, vamos acertar aqui. Bom, as palestras online, todas as quartas e as sextas-feiras às 20 horas, aos domingos às 10 horas da manhã. Pessoal, continua ainda somente palestras online. O atendimento fraterno continua também, né? Online, é só pra quem necessita do atendimento. Manda uma mensagem pro telefone 14981336468. Né? Quem atender, então, ali vai direcionar você, então, pro atendimento fraterno. Pessoal, estamos fazendo a arrecadação de alimentos, pra estar atendendo as famílias que necessitam, né? Estão em situação de vulnerabilidade. Então, quem puder doar itens individuais, tá pessoal? Ou cesta básica, tá? Pra mais informações, é entrar em contato com o telefone 988129492 com a Márcia. Tá pessoal? E tem alguns parceiros nossos, ó. Tá? Que eles ligam, eles mesmos entregam aqui no centro. Tá bom? Pra quem puder tá ajudando, a gente agradece. O nosso bazar beneficente, tá pessoal? Tá funcionando, voltou a funcionar com o limite de pessoas, né? Mas funciona, tudo normal. Ele funciona agora, dois dias. Às quartas-feiras, das 14h às 17h. E aos sábados, das 9h às 12h. Tá pessoal? Toda peça, 5 reais. Peças boas, viu pessoal? Tem peças novas, de etiqueta, a 5 reais. Pessoal, agora, dia 22 de maio, das 9h da manhã, às 16h, aqui no centro Espírito Chico Xavier, nós vamos fazer o Driver True Solidário. Como que funciona o Driver True? Pra evitar aglomeração, a pessoa vem com seu automóvel, né? E doa qualquer um desses itens, pessoal. Ó, ó, cesta básica, alimentos em geral, leite integral, fralda adulto e infantil, cobertores, itens de higiene, roupas e calçados. Pessoal, tudo, né? Tudo que uma família necessita pode ser doado. E agora, chegando o frio, né? Quem puder dar uma atenção aos cobertores, aos leites. Então, a gente tá, preparou esse Driver True Solidário no sábado, então, aqui no centro de Chico Xavier, das 9h às 16h. A gente vai passar um videozinho, tá? Que a gente fez pra estar divulgando, então, o nosso Driver True. A almofadinha, quer dizer, Espírito Protetor Predileto. Filha, resolveu aparecer? Resolveu aceitar o convite pra ir ao educandário? Que educandário, o quê? Eu que devo a honra dessa sua vizinha. Eu vim aqui te perguntar uma coisa. Você sabe o que é Driver True Solidário? Sim. O que é? É o que os humanos hoje têm feito na Terra. Devido à pandemia, eles marcam um horário, um local determinado, onde as pessoas possam estar levando as suas doações. Dentro dos seus próprios veículos. Assim, evita aglomeração. E elas podem levar, estar levando alimentos, né? Ou uma cesta básica, ou alimentos separados. Podem estar levando roupa de frio, coberta, fraldas, leites. Tudo que uma família, né? Necessita pra ter o mínimo de dignidade. Pra se passar um mês, viver. É isso, minha filha. Um Driver True. Por que a pergunta? Olha, não é que eu queira ser fofoqueira, não. Mas eu fiquei sabendo que no dia 22 de maio, das 9 às 16 horas, lá no Centro Espírita Chico Xavier, lá onde você vai, né? Vai ter esse tal de Drive True Solidário. Eu tinha até o arcado com umas amigas, pra ir atazanar um povo em outro lugar, mas acho que eu vou atazanar o povo lá. Ah, mas não vai mesmo. Deixa o povo do Chico Xavier em paz. Ah, vai a gorenta, meu Deus. Então tá bom, pessoal. Esse é o nosso videozinho, tá? É o nosso vídeo de apresentação, de divulgação do nosso Driver True. Vamos fazer uma oração, então. Agradecendo ao pessoal que nos está acompanhando online, pela página do Facebook. E todos que estão aqui presentes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Assim seja. Pessoal, hoje a palestra é com o Luciano, que dispensa apresentação, trabalhador da casa, e palestrante. Obrigado. Obrigado, Bair, parabéns pela encenação. A Cris, sempre companheira, criativos aí com a questão de levar a arte sempre com a mensagem. Parabéns pelo trabalho e unam-se todos vocês a nós com essa intenção, com esse trabalho que é muito relevante. Alimentar o espírito, ouvir boas palestras, estudar o evangelho, conhecer a doutrina, é importante. Mas tão importante quanto é a gente conseguir alimentar o corpo também, para que o espírito não pereça. Porque as dores terrenas, elas são degrais, para que a gente possa nos elevar, para que a gente possa evoluir. Mas contribuir generosamente para que o irmão não sofra em demasia com isso, também é bênção. Bênção àquele que dá, bênção para aquele que recebe, e bênção também para aquele que ajuda. Seja de que forma for, em doar, em servir, o importante é ajudar. Está bem? Podendo, e sendo essa a linha que vocês adotam com generosidade, venham aqui de uma maneira muito feliz e eficaz. O pessoal aqui do centro bolou esse drive-thru solidário. Eu tenho certeza que será um grande sucesso. Mas vamos lá. Hoje, coube a mim falar um pouquinho, um trechinho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse tema, será o homem de bem. Estamos falando agora do capítulo 17, do Evangelho segundo o Espiritismo. E dentro desse capítulo, existe o item 9, perdão, o item 3, o homem de bem. E possivelmente coube a mim falar, porque eu tenho muito a aprender, e não que não seja o homem de bem. Mas, assim como todos, eu tenho certeza que se esforça ao bem. E esse esforço vem justamente para colaborar com a gente, e eu espero colaborar com vocês nessa interpretação e nessa discussão. Se vocês quiserem assim permitirem, manda uma perguntinha aí, que a Viviane responde no final. Tá bom? Vamos lá, então. O Evangelho começa como? Começa sempre com textos muito ricos. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não participou, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outra em tudo o que desejara lhe fizessem. E é justamente isso o homem de bem. Aquele que procura sempre evitar o mal. E isso é uma escala. Vemos que ainda somos... Estamos muito... Estamos engatinhando ainda na evolução. Na nossa evolução. E nessa condição, vemos que existem, num planeta de provas e expiações nas quais estamos, e ainda vamos tocar nesse assunto durante essa palestra, que precisamos superar o mal. Estamos no caminho de um planeta de regeneração. E é onde o bem vai prevalecer. E nessa condição, nós temos que entender que muitas vezes, cercado diante de uma sociedade, muitas vezes violenta, muitas vezes corrupta, que prega ainda a vantagem em cima daqueles que pouca instrução tem, ou tem um coração mais aberto, independente dessa condição, nós vemos que existe uma escala de aprendizado, que precisamos ter dentro de nós essa condição da evolução. E primeiro, nós vivemos como a sociedade vive, nós nos inserimos diante desse contexto, e acabamos nos contaminando, de uma forma ou de outra. seja por não fazer o bem, ou por indiscriminadamente, achar que fazer o mal é uma coisa normal, comum, porque todos fazem, e não tem essa percepção, muitas vezes, dos erros que pratica. Então, primeiro de tudo, é reconhecer o mal. E aí, nessa condição, entender que pratica o mal, mesmo sem querer, e mesmo não tendo a intenção, continua sendo mal. mas esse primeiro passo, reconhecer o que seja mal, o que eu estou errando, o que eu estou tropeçando, por assim dizer, não continuando essa linha direta com a evolução. Depois disso, é evitar o mal. E aí se vem, muitas vezes, na condição de neutralidade. reconheço que fiz o mal, ou reconheço que tenho um mau hábito, e aí paro. E aí paro, porque preciso me desligar de uma condição que era ruim, que causava, machucava alguém, muitas vezes, a mim mesmo. E aí, nessa situação, podemos ver os vícios. E aí começo a não praticar. E aí existe uma força que precisamos imprimir para deixar de fazer o mal. E aí começamos a ficar ali na neutralidade. E não cometo o mal, porque assim me esforço, reconheço, presto atenção e evito. Mas existem necessariamente um progresso. Depois de se manter na neutralidade, em ver que não cometo o mal, não sou mal, mas não bem, não faço bem. e aí precisamos evoluir um pedacinho a mais a reconhecer o que é bom, a reconhecer o que é bem, a reconhecer aquilo que eleva, aquilo que seja o bom caminho. E aí começo a prestar atenção e começo ver, reconhecer, entender o que as outras pessoas fazem de bom, as boas literaturas que me trazem essa informação, os ensinamentos, muitas vezes, que não são passados através de textos, mas de falas, e às vezes nem com falas, mas com exemplos e isso de fato aprendemos, daí começamos a reconhecer. E daí, da mesma maneira que nos é colocado uma condição de me empenhar em não fazer o mal, daí eu já começo a me empenhar em fazer o bem. Entende? Tem essa condição. daí eu vou começar a me esforçar em fazer o bem. E aí, toda a prática do bem ela é pensada, ela é raciocinada, existe uma força a fim de nos impulsionar, uma força de qual nós temos que prestar atenção e reconhecer a oportunidade em fazer. E aí, com esforço, esforço, começamos a incorporar essa condição em ser bondoso, em ter o bem dentro de nós, e aí nos tornarmos bons. E aí não é mais um esforço, aí já é o cotidiano, daí já é o que o pessoal fala da do... Perdoe, me esqueci a expressão agora, mas, enfim, fazemos automaticamente, né? E começamos a fazer isso automaticamente. E aí começamos a não mais apenas fazer, mas servir de exemplo para que outros também façam. E é muito importante, e até às vezes engraçado, que a gente vê isso dentro do voluntariado, que você não conhecia, não fazia, e muitas vezes sentia uma falta, sentia um vazio dentro de si, em querer ajudar, em querer fazer, e aí você se reúne a outras pessoas, e com isso começa a fazer também. E daí, começar a fazer, começa a se sentir bem, começa a se incorporar, daqui a pouquinho você dá um passo a mais, que não só fazer, mas começa a chamar outras pessoas a fazer também. Esse círculo vai cada vez mais se alongando, se alargando, e trazendo cada vez mais pessoas. E aí você olha a sua volta, e já não vê tanta maldade. mas não podemos baixar a guarda, não podemos achar que embora dentro do nosso círculo ali, que já pregamos o bem, que já realizamos o bem, que não existe o mal. É preciso entender, compreender, e exercitar. E nessa lição que o Evangelho nos traz hoje, é justamente apontar grandes condições para que nos tornemos bons, para que sejamos homens e mulheres de bem. E com isso, nos fortalecer, nos expandir, e estarmos prontos, preparados, ou mais que isso, semear a bondade a fim de que a nova Terra, esse novo reino, venha a se sedimentar, a se colocar de uma maneira sólida, nesse novo planeta, em que o bem, o belo, o novo e o feliz sejam a rotina, que para evoluir, também não é o perfeito, mas já é o início, já é o começo, e que estejamos prontos a aqui ficar, a aqui permanecer, e a aqui evoluir. depois da fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, e na sua sabedoria, sabe que sem a sua permissão, nada acontece, e se lhe submete a vontade em todas as coisas, tem fé no futuro, razão, porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, sabe que todas as vivicitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. E aí, nesse finalzinho aqui, é bom, eu já acabei me adiantando ali um pouquinho, em falar nesse planeta de provas e expiações, e o aceitar sem murmurar, é entendermos que essa condição não é de simplesmente pacificarmos nessa condição, em não nos movermos, é não reclamar, é não clamar duas vezes, reclamar, e nessa condição é isso que nós temos que entender, e não nos colocar simplesmente como aceitação em sentar e aguentar, não, é usar essa situação para nos mover, para nos retirarmos dessa condição de letargia, de sofrimento, que ninguém gosta de passar, que ninguém se vê como merecedor de algo ruim. Entenda, se algo lhe aperta, você sai dali para algo que seja mais confortável, mas não um conforto de permanecer no mal, na possibilidade de fazer o bem, de aumentar, de engrandecer, de achar mais luz para que a sua luz também seja potente o suficiente para iluminar os demais. Essa condição ao final aqui, e aceitar sem murmurar, e aceitar que muitas vezes as nossas penas, aquilo que nos vêem como angústia, tortura, algo que nos abala dentro de nós mesmos, o nosso ser interior, são condições do nosso, do nosso íntimo nos penalizar, seja nessa vida, seja em vidas anteriores, mas sempre com uma finalidade, não simples e unicamente enfiar o dedo na ferida para provocar dor. Não é essa a intenção. O sem murmurar é sem alastrar essa dor aos outros, sem impor aqueles que te amam, aqueles que gostam de ti, essa condição de afligi-los também com o seu choro compulsivo, com a sua lamentação diária, incisiva, com a sua rabugice, com pregar toda dor, todo ódio em tudo aquilo que faz. O não murmurar é não espalhar essa dor, mas não aceitá-la como sua, mas sim como mola que lhe empurra à frente, que lhe impulsiona a fazer o que é bom, para deixar de fazer o que é mal. Entendem? Não é simplesmente uma condição de você estou merecendo essa condição de dor, estou merecendo essas chicotadas porque errei. Se errou, entenda e melhore, não murmure, não lamente, não culpe os outros por essa condição, não culpe a Deus pela sua má sorte. Deus é pura bondade, é o amor, a sua grande essência e assim no desprender de sua única partícula venha ceder a nós o que nós chamamos de centelha divina, aquilo que traz dentro de nós, lá no fundo, a nossa origem. E não é possível se desprender do amor mais puro uma partícula que não seja amor puro. Então, cabe a nós alimentá-la, cabe a nós reforçá-la, engrandecê-la, descortinar tudo aquilo que nos pesa. Vamos lá. Possuindo do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. e veja aqui que ele resume, vai resumindo durante essa condição, essa nossa fala, esse texto, muitas falas de Cristo. Entendemos ali, possui o próximo sentimento de caridade e amor ao próximo. Que a doutrina nos fala, fora da caridade não há salvação. E continua, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Que o que a tua mão direita dá, a esquerda não saiba. Faça o bem sem esperar aplauso, sem tirar uma selfie, sem postar a fim de se mostrar, sem vaidade. Senão, isso é ego. E aí, todo aplauso que você recebeu já é paga. E aí, não ganha a bênção. Entendem? Então, faça por entender e não faça pelo espetáculo. Mas se mesmo assim quiser o espetáculo, se sentir bem com isso, faça da mesma maneira. O importante é que faça. Aquele que recebe o prato de arroz e feijão não se importa com os aplausos que você recebe, mas intimamente lhe vem aquilo que precisava. E Deus, meus queridos, agem de muitas formas e de várias maneiras. A bênção vai ser daquele que recebeu, mesmo que a você caiba o aplauso. mas faça. Faça de qualquer maneira. E continua. Retribui o mal com o bem. Alguém lembra aqui da passagem? Se você levar um tapa na face, o que você deve fazer? Dole uma, retribuir. Dole duas, começar a xingar. Dole três, oferece a outra face. Então existe, não é um, não existe apontamentos vagos, sem expressões, existem ensinamentos. Estão em vários lugares, de várias formas. Nesse ponto, mais uma maneira da gente aprender. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer de tosos aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. é para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Nessa condição, meus amigos, é justamente o que a gente acabou de falar. Aquilo que você vai fazer em que a tua recompensa seja justa e unicamente material, é algo que você vai entender cedo ou tarde, que você vai deixar aqui, que você não vai levar contigo. E entendemos, nessa situação, justamente que o trabalho mais fácil que se faz é aquele que você faz com o coração e com a generosidade do entendimento e da compreensão. a ferramenta mais leve é aquela que você faz com o seu conhecimento, com o seu despertar. Essa é uma boa palavra. Com o seu despertar. A generosidade, o amor, a consolação, ela não pesa, ao contrário, ela alivia tanto aquele que recebe quanto aquele que oferece, que presenteia. E nessa condição, não pense só numa condição material de entregar o alimento, de fazer a obra, a obra em si, paredes, tijolos. Entendam também que ali como ele fala enxugar as lágrimas dos aflitos é uma ferramenta excepcional, divina. Se coloque como sendo a ferramenta de Jesus na vida dos outros porque tenha absoluta certeza que Deus reconhecerá e também lhe beneficiará todo o bem que você faz a alguém independente se ele sabe, se não sabe e aí é o melhor dos caminhos que você fazer com o desprendimento de tudo aquilo que você tem. Você entrega independente de quem seja, de quem precise porque você já compreendeu, é seu, você despertou. Entende? Você entender que aquele bem que você fez, aquilo que é necessário foi e foi feito é o que precisava, é o que necessitava, é o que faltava. E aí você vem com essa condição de ser o preenchimento do nada. Lembra do começo que a gente comentou? Muitas vezes a escuridão não é algo que existe, é a falta de luz em que não se consegue ver. Assim, como a falta de esperança, como a falta de solidariedade, é preenchida com o amor, com o carinho, com a possibilidade do doar-se, com a possibilidade de preencher o que faltava, de preencher o que ainda não existia. e aí pode ser um pequeno abraço, não agora, que a pandemia acaba nos limitando nessa condição, mas verdadeiramente pode ser um sorriso, mesmo que a máscara acabe tapando seus dentes, seus lábios, mas os seus olhos com certeza falarão mais que suas palavras e sorria, conte, fale, mas também escute e ouça, não como um balde que precisa ser preenchido, mas justamente como um amigo que precisa limpar, que precisa ajudar, como um espanador, que nada retém, mas coloca a poeira para fora. Então, existem várias maneiras de se ajudar, não só materialmente, uma oração à distância e aqui temos grupos do WhatsApp e isso funciona muito bem, em que as pessoas pedem orações e aí todos que ali veem, todos ali que podem e sentem, é uma energia da qual não se mede, da qual não se vê, mas se percebe, se sente, porque ela é potente, mesmo que não seja uma potência material, mas é uma potência de vida e não raros casos salvam vidas, inclusive daqueles que oram, porque nessa doação também se limpam, também crescem, também se aliviam. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, sem descrenças, porque em todos os homens vê irmãos seus, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que com ele não pensam, como ele não pensam. E aí, tem uma palavrinha ali que a gente pouco usa, quase nunca entende ali, cadê? Anátema. Anátema é uma condenação muito violenta, muito forte, uma praga que se joga ou mesmo uma excomunhão, aquilo que é retirada da religião. É algo muito pesado, muito ruim. E nessa condição temos que entender. E aí, já falei por diversas vezes aqui e eu vou repetir, eu quero que vocês entendam que o espiritismo não é salvação. Se vocês esperam vir aqui para ser salvos estão enganados, estão sendo iludidos. Nenhuma religião salva ninguém. Nenhuma. Nenhum maior dos padres, nenhum melhor dos pastores, nenhum palestrante que vem aqui ou qualquer outra casa. São apenas ferramentas, são apenas caminhos. A salvação é individual, é pessoal e ela vem única e exclusivamente através do conhecimento, através da possibilidade do aprender e uma vez aprendido, uma vez compreendido, exercitado. É preciso entender, é preciso compreender, é preciso modificar-se. religiões são caminhos, às vezes bons, outras vezes nem tanto. Mas é preciso entender, necessariamente e obrigatoriamente, que é preciso, necessário, a modificação pessoal, a sua reforma íntima. é preciso entender que o homem de bem se torna bom, muitas vezes não nasceu bom, ou às vezes nasceu e foi se corrompendo com o meio que vivia, foi se corrompendo com o meio que lhe obrigavam. bom. Então é preciso entender que é preciso primeiro reconhecer o mal, para depois não fazê-lo, depois reconhecer o bem, para começar a fazê-lo, depois você se torna bom. E aí o espiritismo tem em várias passagens que o bem que se faz apaga uma multidão de pecados, uma multidão de erros. E é só assim que a gente se evolui, em fazermos o que seja necessário, em tornarmos a ferramenta, em sermos ferramenta. E aí até a brincadeirinha que eu coloquei para vocês de início, se fizer o bem a outro, independente de que forma for, faça, porque é também a ferramenta. se é preciso você tirar a selfie para entregar o prato de comida, está sendo ferramenta da mesma maneira, só que não vai evoluir, não tem como. É preciso compreender, é preciso entender, é preciso introspectar, trazer isso para dentro de você, dentro do seu ser, para que você evolua, para que você, o caminho, ele pode ser trilhado junto com muitos. E aí, entendo, assim como Viviane também entende junto comigo, que é muito melhor caminhar com muitos do que correr sozinho. Então, nessa ferramenta, nessa compreensão, é sermos bons. E o ser bom, necessariamente, existe uma condição de ajudar o outro, porque é o caminho, esse é o caminho, ser solidário, ser afetuoso, ser ferramenta, um ateu pode ter o melhor das vidas, das evoluções, entendendo que a dor do seu próximo, a dor daquele que com ele caminha, tem que ser combatida, tem que ser ferramenta, tem que ser ter aí um socialismo mais efetivo. Esse é o caminho e não é uma religião que ele vai fazer isso, é o entendimento, porque é individual. As religiões, o evangelho são mapas. Se você lê-lo com clareza, vai entender para onde a sua bússola deve apontar, qual é o caminho que você deve seguir. Mas assim como um mapa te leva pelo melhor caminho, ele não te dá o caminho. É preciso percorrer, é preciso entender. E para isso, seja bom, faça o bem. em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho o seu desprezo, a suscetibilidade de alguém que não recua à ideia de causar um sofrimento com uma contrariedade, ainda que ligeira, quando quando a pode evitar, falta o dever de amar o próximo e não merece clemência do Senhor. E aí temos que entender justamente essa condição, que às vezes o que as pessoas chamam de fofoca, outras vezes de bullying, é algo que pode ocasionar no outro uma dor tão grande, um ferimento tão profundo que um tapa, um soco não poderia machucá-lo tanto. E, meus queridos, quanta dor, quanta situação, o suicídio está por aí justamente pela falta de humanidade, de um acolhimento e muitas vezes de dedos que apontam, de dedos que maltratam, de palavras que ferem e ferem mortalmente. Entendam que as mesmas forças e as mesmas palavras podem ser a salvação, podem ser as asas do anjo, que te libertam, que te tiram do buraco, que livram da forca, que lhe abastecem de luz, de vida e de amor. Se for falar mal de alguém, cale-se. Se ouvir algo de mal de alguém, silencie. Se for para apontar alguma coisa para alguém, que seja o caminho. Se for para comentar algo, que seja o belo. se for para chamar a atenção de alguém, que seja para o bom. E aí, algo que eu ouvi me faz muita, faz muito sentido, a questão de se elogiar em público e de chamar a atenção em particular. olha que ferramenta fantástica. Se você pode exaltar o outro, por que não fazer isso a fim de que todos os outros reconheçam? Mas se por acaso ele errou, se por acaso teve um mau passo, chama-o no privado e converse, explique, veja o ponto de vista, veja por que o caminho foi tomado naquele sentido. E se ali lhe couber, se assim possível for, aponte o outro caminho, porque às vezes o seu também pode estar errado, porque não é o caminho dele. Mas é preciso compreender. E essa compreensão também vem das palavras do acolhimento e do impulsionamento ao bom, ao bem. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra. Por não saber que perdoa, lhe será conforme houver perdoado. é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença de Cristo. Atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. E a maioria das religiões aqui faz a oração que Jesus ensinou que é o Pai Nosso. Não é verdade? seja evangélico, enfim, os cristãos tem essa prática. Outras religiões não, mas com certeza tem as suas máximas ali também. Mas o Pai Nosso ela é uma oração muito potente, muito completa nesse sentido. E está ali um pedacinho dela, olha. sabe perdoar que perdoando lhe será conforme houver perdoado. E não é isso que se fala no Pai Nosso? Ou vocês não prestaram atenção ainda? Porque acaba repetindo mecanicamente. Né? Perdoa, Senhor. Porque assim perdoa os demais. E assim nessa condição. E o perdoar não é o que muitas vezes as pessoas utilizam como ferramenta, né? O desculpo, mas não esqueço. Aí não é perdão. Aí é guardar para você dentro de si o lixo e momentaneamente se aliviar desse peso. Mas vai ficar ali. porque perdão muitas vezes não é para o outro. É para si. É se dar a chance a condição de se elevar. De poder se tornar mais leve. Em tomar outro caminho sem culpa, sem remorso, sem depressão do peso do passado. Sem angústia do medo do futuro. Entendem? Muitas vezes o perdão não é para o outro. É justamente para você se libertar daquela carga e entender que já superou ou se não superou não superou batalhar para que isso seja superado. Entender os motivos, as formas, as condições que isso aconteceu, de que maneira foi empregado uma má palavra, um mau sentimento, um gesto ruim. Entendam? A salvação ela é individual, é pessoal. E nessa condição o perdoar está intrinsecamente atrelado à evolução. O perdoar não é falar que o outro estava certo, que o outro tinha razão no que fez. Não é isso. O perdão é você entender que o peso do que se foi não será a tua âncora para o futuro. É entender as razões, os motivos, entender que você é maior do que isso, tem mais força do que isso, que isso não é seu, é do outro. E mesmo que não for do outro, for de fato por algo que você fez, que você cometeu, e aí não estamos salvos, nem somos donos da verdade em relação a isso, é compreender que mais que perdoar é pedir desculpa. E a desculpa do outro é o perdão que nós pedimos para nós. Nessa evolução, nessa condição e nesse prisma, nessa esteira em que estamos caminhando, é entender que justamente o que vulgarmente se diz que ninguém tem telhado de vidro, em que o crime do outro não seja o seu crime necessariamente, mas todos cometemos crimes e crime que eu falo é contra a lei, a lei divina, não a lei simplesmente dos homens em que muda de acordo com o seu com o seu governo, com as suas legislações, com a época e com o tempo. Existe uma lei imutável que não muda porque é perfeita. E ferir ao outro, ferir o seu próximo é uma condição que não muda porque o que dói no outro invariavelmente vai doer em você se assim fizerem contigo. então entender que o evangelho muitas e várias vezes repete essa condição não fazeio ao próximo o que não queira que façam a si contigo. E aí entender que a pedrada que dói no outro se é tirada em você dói também. A palavra que você fala ao outro que você acusa a palavra que incita a palavra que humilha se dita a você humilha também machuca deteriora murcha a vida não é essa a intenção não é esse o caminho é germinar é que nossas palavras sejam adubo para que todos floresçam ah, mas se ele é mal ele está ele não é porque dentro de si lembra a centelha divina é amor é Deus nessa condição vai florescer mais cedo ou mais tarde esperamos que seja mais cedo assim como nós nunca se compraz em rebuscar em rebuscar os defeitos alheios nem ainda em evidenciá-los se a isso se você vê obrigado procura sempre o bem que se possa atenuar o mal estuda as próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera e aí é muita é o que a gente vem reafirmando vem dizendo espero estar sendo claro o suficiente a dizer isso para vocês não é o auxílio o trazer a luz não é simplesmente iluminar o outro mas iluminar a si iluminar a todos é você ver assim como Santo Agostinho disse ao final do dia que eu possa analisar todos os meus atos todos os meus sentimentos e pensamentos e passar em correição item por item e ver o que eu posso melhorar o que eu errei o que eu fiz e não apontar o que o outro fez isso cabe a ele isso cabe a quem deve julgar se todos fizessem essa condição de analisar o seu próprio caminho analisar os seus próprios passos é entender o melhoramento e assim melhorar o outro também não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos às pensas de outrem quer dizer comparar uma coisa a outra não não é uma questão de não se valorizar não ter em si uma condição de ver o que de melhor tem entendam é uma comparação não falar assim ah eu valho 5 mas é pouco não porque o outro vale 3 se o outro vale 3 5 pra mim tá bom não é essa condição entendam evangelho não é que onde ser não dar valor ao seu espírito não é valorizar se é reconhecer tá bem mas não é comparar não é fazer medida não é colocar na balança é se valorizar lógico temos que fazer isso pra entendermos que também já evoluímos a questão que ele está dizendo é não se vangloriar em detrimento daquele que menor está porque as vezes andamos tanto com a cabeça baixa que ao olharmos pra cima vemos que tem muito ainda a se caminhar muito ainda a subir e quanta gente está melhor tá bem não se desvalorizem não acho que eu acabei não lendo né Divaldo você pode voltar pra mim um slide não voltou tá aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros é justamente isso entendemos que se estou numa posição melhor que eu estenda a mão a trazer os outros pra mais perto e se estou numa condição inferior ter essa essa percepção e também essa humildade de esticar a mão pra que o outro também possa me elevar entendemos que cada um estamos na nossa escala evolutiva estamos no nosso caminhar no nosso desenvolvimento não somos perfeitos não somos perfeitos se perfeitos fôssemos não estaríamos aqui mas também não somos totalmente ruins porque também não estaríamos aqui né agora sim não se envaidece da sua riqueza nem de suas vantagens pessoais por saber que tudo que lhe foi dado pode ser retirado usa mas não abusa dos seus bens que lhe são concedidos sabe que é um depósito de que terá que prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe possa dar é o de aplicá-lo em satisfação de suas paixões e aí nessa condição vem mais uma vez se vocês virem a outra palestra que eu fiz no mês passado também toca nessa mesma situação nesse mesmo nesse mesmo ponto né o como usar as riquezas da terra como você faz isso com proveito se vem numa família abastada se vem tem que usar isso da melhor maneira se adquire uma fortuna mesmo que inesperadamente que não seja essa a sua condição de se rebaixar se rebaixar as vaidades se rebaixar os vícios se rebaixar na humilhação do outro use isso com boa finalidade com auxílio dos demais não dilapidando não entregando não sendo pródigo mas trabalhando aquele que constrói uma indústria e aí se enriquece dessa condição tem que ver que tem que ser um bom gestor porque também assume não só o seu compromisso com o lucro mas o compromisso também com todos os empregados que ali trabalham e aí também ser ferramenta dessa condição e compartilhar o que lhe o que lhe sobra é mais do que bondade é quase que uma condição de obrigação você não precisa andar num carro de um milhão de reais ah mas é porque a violência está muito grande está muito grande porque justamente você guarda para si o que falta para o outro você entende que cada trabalhador que está ali à sua disposição e honradamente ganha o valor o justo valor do seu emprego a retribuição que é o salário não está na marginalidade ele não quer estar ali porque é perigoso porque ele faz mal e é lógico às vezes não mas tem gente que gosta do mal gosta porque experimentou e assim muitas vezes como uma droga que a pessoa experimenta com a única condição de querer ali saciar uma dor ou tirar um barato aproveitar daquela sensação ela vai ter cada vez consumir mais 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 todos aqui de uma maneira ou de outra já viram conhecem tem na família sabe de um amigo de um vizinho de alguém do trabalho em que se afundou nas drogas e não é porque gostava é porque não consegue mais sair mas o primeiro gole o primeiro uso tem que ser evitado porque depois para sair é uma dificuldade muito grande então nessa condição também fazer o bem é uma condição de se libertar de se alargar de se policiar para depois ter a condição de ser bom de fazer o bem e se livrar das más paixões vamos ver porque vamos brigar aí ganhamos dele vamos lá estamos terminando aqui chegando quase ao final se a ordem social colocou sobre o seu mandato outros homens trata-os com bondade e benevolência porque são seus iguais perante Deus usa da sua autoridade para lhes levantar a moral e não para os esmagar com seu orgulho evita tudo quanto lhes possa tomar mais penosa a posição subalterna em que se encontrarem o subordinado de sua parte compreende os deveres da posição que se ocupa e se empenha em cumpri-los conscientemente e aí no finalzinho do parágrafo ele coloca ali capítulo 17 item 9 que serão os superiores e os inferiores deste mesmo capítulo que nós estamos falando aqui hoje que vai caber a um dos nossos amigos fazer aí no futuro então entendam meus queridos eu já adiantei eu tenho mas justamente essa condição aquele que ocupa um cargo de liderança um chefe um dono de uma empresa de uma multinacional do que seja entender o valor de que cada um merece pelo seu salário e por ali estar desempenhando e como eu disse ter dentro de suas mãos uma grande fortuna uma condição de mandar em que outros têm de obedecer seja justamente uma condição de elevação de superação e de engrandecimento atrás de um pai de família de uma mãe de família que labora ali tenha sempre a consciência que existe muitas vezes uma mãe de mais idade que não pode e tem que contar com o auxílio do filho de um pai de família que tem que prover as necessidades materiais de seus filhos e os seus filhos também têm sonhos como aqueles das quais o dono da fábrica ocupa uma posição privilegiada de fato soa menos se esforça fisicamente menos mas entendo que tem uma responsabilidade muito maior que um erro numa negociação que o erro numa prospecção de alguma coisa pode acarretar uma falha um compromisso de muitos outros e aquele que serve aquele o subalterno como ele acaba colocando aqui o subordinado também tem a sua responsabilidade em fazer o seu melhor com aquilo das ferramentas que aprendeu do que foi capaz de desenvolver e galgar à medida do necessário e das possibilidades também em novos postos e trazer consigo aquilo que aprendeu trazer consigo aqueles que estão abaixo dele e entender que se todo mundo tiver o que comer ninguém passa fome não é lógico não é óbvio essa situação e mesmo diante da obviedade ainda tem aqueles que acumulam tanto e que às vezes se estraga mas não repartilha não compartilha lixos lotados e pratos vazios é um absurdo então é de se compreender que seja a posição que estiver no mais alto da presidência ou na pior dos cargos é preciso ter a responsabilidade de desenvolver o seu melhor com a empatia com a solidariedade e com a compaixão em saber que todo o trabalho é digno todo o trabalho existe a necessidade senão não teria ninguém para cumpri-lo entende se cada um cumpre o que dele se espera facilmente todos se desenvolvem todos crescem e todos são bons e fazem o bem finalmente e agora já chegamos ao final ele fecha finalmente o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão as leis da natureza como quer que sejam respeitados os seus e a lei da natureza o evangelho nos traz aqui e aqueles que puderam ver a peça de teatro aqui do nosso Chico Xavier que o Evair escreveu que parte do que foi apresentado aquele videozinho chamando vocês a fazerem o drive-thru solidário venham compareçam doem fala também das leis das leis de Deus e muitas vezes pode se comparar e estar muito próximo ao da igreja católica que o pessoal chama de dos dez mandamentos nós entendemos também com algumas modificações e uma interpretação a nós um pouquinho mais ampla do que seja ou no sentido não digo ampla mas no sentido que a nós melhorado mas como eu disse é um dos caminhos e não o único caminho porque cada um tem o seu caminho é entender que essas leis não mudam porque são perfeitas e dentro deles existe a solidariedade existe a condição da compreensão da necessidade do outro e a sua amar ao próximo como a si mesmo é amar como você ama o outro se amar também é entender que a necessidade do outro são as mesmas que as suas e se toem você dói ao outro também não ficam assim enumeradas todas as qualidades que se distinguem o homem de bem mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar no caminho se acha que todas as demais conduz e é entender que aqui não existe a perfeição mas é um grande passo a entender que sermos perfeitos passa necessariamente pela perfeição do amadurecer do aperfeiçoar do crescer e nessa questão de crescer a de fazer de facilitar de ajudar o crescimento dos demais também e fecho com a fala repetida por Chico Xavier que coloquei sempre aqui no cantinho que é um dos homens de bem que é um modelo para nós nosso patrono de nossa casa que tão bem espelhou e aperfeiçoou o espiritismo e é o nosso grande expoente um dos nossos grandes expoentes temos muitos outros em explicarmos em vivenciar e trazer uma grande lição que é o espiritismo e como ele diz que se o evangelho dissesse fora do espiritismo não há salvação ele procuraria outro caminho porque ele já tinha entendido que o caminho é ser bom e não trilhar o caminho que ele apresenta mas que generosamente e perfeitamente se disse que fora da caridade não há salvação que possamos ser generosos gratos e caridosos para que possamos nos desenvolver para que possamos crescer nos iluminar e iluminar os caminhos dos demais para que não fiquemos nas sombras para que tenhamos condições para que tenhamos a alegria do sermos do descobrimos do arrastarmos todos aqueles que com os nossos exemplos também vão aprender vai fazer oração? eu vou deixar com vocês então muito obrigado por me ouvirem muito obrigado por estarem aqui essa noite ao vivo seja em que tempo for em que ouvirem no youtube que dessa maneira possam acessar sempre a nossa casa de oração vou chamar a Viviane aqui para que ela possa fazer a oração final e tenho plena certeza que vai fazer isso com alegria com maestria e com beleza boa noite a todos é uma alegria sempre poder estar aqui aprendendo né essa é uma das lições que eu mais gosto do evangelho e eu acho que a gente deveria ler toda semana mas como a gente não é muito disciplinado que fique a inspiração em Chico em Cristo na vida da gente e que a gente possa nesse momento para fechar essa noite agradecendo ao Luciano aos amigos da casa espirituais aos amigos desencarnados presentes aos amigos presentes que contribuem com essa noite de trabalho que a gente possa a cada um de vocês que está conosco nesse momento aí do outro lado também pertinho de nós que possamos nos conectar com a energia sagrada e divina do nosso Mestre Jesus Cristo que foi o grande guia o grande exemplo e nos é a grande inspiração do homem de bem que possamos pegar o amor de Cristo a coragem e a força de Cristo a bondade a generosidade e olhar e olhar para cada um dos detalhes grandiosos que Cristo sempre nos ensina porque suas lições permanecem seu amor permanece e que possamos nos inspirar não esperando o momento certo a ocasião perfeita para que possamos praticar o nosso aprendizado do bem mas que a cada ato cada gesto a cada encontro a cada cruzar com outro ser vivo com outro ser em evolução possamos ser amor em ação que saibamos aprender não só com as leis da natureza mas com a sabedoria da própria natureza divina manifesta em nossas vidas por medos vegetais animais minerais que possamos nos inspirar neles para resgatar valores princípios harmonias e equilíbrios que os nossos egos ao longo de tantos anos em tantas jornadas nos auxiliou a aprender mas também desaprender sobre a pureza do amor que os nossos corações manifestando nossa centelha divina possa ser sempre os nossos melhores guias em sentimentos puros e verdadeiros tendo tendo sempre como guia Jesus em nossa experiência como nosso espelho dos nossos melhores atos e com a paz serena do coração de que se não pudermos ser nem 5% do que ele foi e é que saibamos aprender com as nossas imperfeições buscando sermos melhores dia a dia que toda essa energia de amor que chega a nós toda essa bondade crística que chega em nossos corações que possam ser expandidas multiplicadas irradiadas a todos que precisam e que a cada coração possa receber um pouquinho desse amor dessa bondade do bem a que todos nós fazemos parte que neste final de semana possamos estar fortalecidos e esperançados acreditando que um futuro melhor virá e que nós somos profundamente responsáveis e agentes para isso sendo todos nós um pouco mais um homem de bem obrigada Jesus por essa noite pelos aprendizados e que tenhamos todos dias mais iluminados e felizes que assim seja obrigada a cada um de todos vocês por essa conexão de amor tenham todos uma ótima noite e gratidão mais uma vez por estarmos juntos e e Legenda Adriana Zanotto